E como você já sabe, hoje é dia de JMD na cozinha e nós vamos aprender uma receita barata que pode servir inclusive para inspirações das festas de fim de ano. É um super rocambole que a repórter Semia Mawad acompanhou o preparo e vai mostrar tudo pra gente. É de dar água na boca. Com certeza essa é a pauta mais gostosa desta edição do Jornal do Meio Dia. Isso porque hoje tem quadro JMD na cozinha e hoje a gente vai ensinar pra você uma receita de dar água na boca. É o rocambole de carne moída com recheio. Quem vai ensinar pra gente é a chefe Laura Benítez. Laura, fala um pouquinho dessa receita pra gente. Hoje nós viemos com a proposta de trazer uma receita simples, saborosa e bem apetitosa e também de aparência agradável. E a vista dos olhos é que se degusta, né? Que a gente aprecia. Então eu quero transmitir a todos a receita do rocambole recheado. Então vamos deixar de papo que na verdade a gente quer aprender logo a fazer, né? Então anota aí os ingredientes. Para a base da receita de rocambole de carne moída, você vai precisar de 1 kg de carne moída, pode ser corte de patinho, de assém ou de colchão duro, meia cebola cortada, 3 dentes de alho, 1 tomate cortado sem sementes, 1 xícara de farinha de rosca, pimenta do reino e pimenta síria a gosto, tempero verde como salsinha e cebolinha, hortelã a gosto, pimenta dedo de moça, pimenta de cheiro, sal a gosto, farinha de trigo para dar liga se precisar. Agora atenção para os ingredientes do recheio do rocambole. 1 xícara de cenoura ralada ou se preferir conserva de cenoura com gengibre, 300 gramas de presunto, 300 gramas de mussarela, acrescente uva passas ou azeitona se preferir. Calma que ainda não acabou, porque tem ingredientes para a finalização do prato. Para isso você vai precisar de 300 gramas de bacon, molho de tomate e queijo parmesão a gosto. Então agora é hora de a gente começar já no primeiro passo dessa receita. Chefe Laura, explica para a gente aí o que a pessoa agora tem que fazer. Começa pela carne moída? Sim, a carne moída já está aqui. Vamos colocar, acrescentar o alho, que foi 3, né? Dentro do alho. Agora a cebola ralada. Isso é a gosto, conforme o paladar daqueles que vão degustar, né? Esse momento é importante porque também começa com os temperinhos, né? O que vai dar gosto à receita. Lógico. Aqui é a salsa. Vamos colocar um pouco da cebolinha. Este é o toque principal, é o hortelã, que vai dar aquele toque especial, no sabor do rocambole. É o segredo? É o segredo. Dá um frescor? Muito, muito. Se quiserem colocar o limão também, pode ser acrescentado, tá? Aqui eu coloquei o dedo de moça, a pimenta. A pimentinha de cheiro. Para dar também aquele sabor. Aqui é o tomate. O tomate, vamos frisar, que é sem a semente. O que tem que tirar a semente? Para não deixar ele muito úmido, né? Porque senão solta muita umidade. Então tem que ter esse detalhe. E Laura, é importante a gente dizer que de sal vai pouco, né? O que vai dar sabor realmente são os outros temperinhos. Sim, até porque o bacon já contém muito, né? O negócio desse rocambole é a mão na massa. É a mão na massa. Esse é o segredo também, né? Aqui nós encerramos agora, né? E agora, o que que acontece? Vamos reservar? Agora vamos reservar e vamos abrir a massa para poder fazer o recheio. Laura, a base então está pronta, mas tem segredinho essa base. Eu gostaria que você explicasse para a gente como é que ela tem que ficar. Qual que é o ponto? Sim, este é o ponto. Ela tem que ter a liga para ela poder não soltar. Tem que estar nessa forma, nesse formato, certo? Um ponto certinho, então agora é hora de abrir a massa. Agora, então, o próximo passo é mais simples ainda, que é só rechear. Só rechear. E outro detalhe que temos que atentar também é para colocar primeiro o presunto, para depois colocar o queijo, para ele fixar. Essa cenoura com gengibre, como é que você fez? Eu ralei, coloquei ela na conserva com azeite, com alho e o gengibre. Colocamos o limão também, para deixar ela não oxidar, né? E é muito saboroso, mas também é a gosto. Então, ele fica... Ele fica adequado, o gengibre também. Agora, como está tudo pronto, já colocamos o recheio. Nós vamos enrolar, porque é um rocambole. E ele tem que ter o máximo de cuidado. Você tem que usar essa técnica de ir apertando, para ele poder firmar. Agora, já está feito o rocambole, já está formado. Nós vamos colocá-lo com a parte... aqui, para baixo do recheio. Colocamos nesse plástico filme. Ele é para assado. Ou você pode estar colocando no papel alumínio também, vai ter o mesmo efeito. Vamos agora colocar o molho do tomate, pincelar, para poder colocar o bacon. Agora, ele vai ao forno. Vai assar aproximadamente uns 40, 50 minutos. Terminamos o processo. Um está no forno e o outro já deixei pronto, preparado para tentar o processo. Vamos agora na decoração. Primeiramente, este daqui pode ser feito para agregar ao prato, na decoração. é uma farofa de castanha do Pará, com manteiga de garrafa, muito saborosa. Vamos colocar uma saladinha, para acompanhar. E também, eu fiz uma banana caramelizada, banana da terra. cara de cuiabá. Cuisada, isso. Mais do que necessário para poder falar que é cuiabá mesmo. Pode ser feito um purêzinho de batata, ou pode ser feito um arroz branco também. vai ficar perfeito para um almoço, em família, para a ceia do Natal. A qualquer momento, você pode estar oferecendo à sua família este delicioso prato. rocambole de carne moída e recheado. Bem de montar o prato. Este prato serve até 18 pessoas ou mais. E aproveitando também, já vamos desejar um Feliz Natal, com muita paz e muita saúde, a toda a família cuiabana. Espero que vocês gostem.